E aí, galerinha, 2h28, madrugada já de terça-feira, dia 20 e 26, 26, olha ele aqui, Jamilson Santos, serinho, vai acordar 4h da manhã de cama. Aí depois vai entregar cesta básica, junto aí com a equipe do prefeito Clemilton Barros, e é chuva, é chuva, é água, xixi. Curtindo aí o show de Henry Freitas, mas primeiro quem se apresentou foi Ave Divine, duas grandes atrações, e a galera chegou junto. Gente demais! E claro também que não poderia deixar de acontecer aquela tradicional briguinha, né? Os puxões de cabelo aí da mulherada, outro nível, brinca! Cobertura à TV, outro nível. Vamos pra casa, pra Urbano Santos, Aranhão. Eita que agora é buraco demais! Cruz credo! Muito obrigado! Antes da minha lista aqui, eu tô aqui comigo certa. E aí, eu tô aqui com o approach que está feito, não é só diligently. Para o 1971, digo só,eringuei. Moço, pessoal, viu? Pulaça, praticamente, você sabe tudo isso. Para o authors Phillip? Obrigado.